E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, vou estar enfrentando agora o Boss Massacre e estou utilizando a besta que eu quero dar crítico hit nele. Vamos ver se a gente consegue aí pegar ele só nos críticos. Cadê? Cadê você? Cadê você? Opa, já deu as boas-vindas já? Nossa, está fácil então, hein Boss? Caramba, eu estou errando tudo aqui, gente. Olha aí. Vamos ver. E aqui pessoal, é o seguinte, sempre que ele teletransporta para o lado esquerdo, depois ele vem para o lado direito. Então, fica meio previsível. Então, ele teletransportou ali, ele vai passar por aqui. Olha aí, já pegamos aqui. Vamos ver se ele vem para cá. E tá aí pessoal, já derrotamos o Boss Massacre com esses hits insanos. Então, se já gostou, já vai deixando o seu like, comente aí o que vocês acharam e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui e tchau.